A paz do Senhor Jesus, essa quarta-feira Deus traz resposta para o teu coração. Deus vai prover o milagre. Deus vai prover o recurso. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele está concluindo uma grande obra. Por vezes está até parecendo que Deus não vai fazer. Por vezes tu tem até pensado que não vai, eita Deus, acontecer. Só que hoje Deus inquietava o meu coração e entregava aqui uma palavra para te entregar. Para tu tirar essa preocupação da tua mente. Porque Deus quer que você saiba que Ele vai prover. E Ele vai prover porque, eita Deus de mistério, porque a obra está sendo concluída. Tu vem diante de muitos dias aí, onde tudo está levando a crer. Que parece que Deus não vai agir. Tudo está te levando a crer. Que parece até que Deus não vai fazer. Eita Deus, fazer. Mas Deus te diz assim hoje, sou o Deus, sou o Deus. Que estou providenciando tudo. Eita Deus de mistério. Estou providenciando tudo, diz o Senhor. Tu sabe do que Deus está falando. Tu tem esperado aí por uma providência. Tu tem esperado aí por um recurso da parte de Deus. Tu tem esperado aí por uma mudança em uma situação. Tu tem esperado Deus fazer, eita Deus de mistério, alguma coisa. E o que Deus quer que tu saiba hoje é que tem uma obra sendo, eita Deus de mistério, concluída. E diante da conclusão de Deus dentro da situação. Tu vai contemplar. É tempo de tu ficar diante de uma contemplação. É tempo dos teus olhos contemplar. Não é mais tempo de tu se desesperar. Não é mais tempo de tu se preocupar. Não é mais tempo de tu se angustiar. Mas abra os teus olhos, abre os teus olhos espirituais e veja a minha providência chegando dentro do cenário. Eita Deus. Tem um cenário aqui que Deus está me mostrando a providência chegando. Tem um cenário aqui que Deus está me mostrando. Eita Deus de mistério. Deus está me mostrando algo ao qual vai passar por uma interferência de Deus. E essa interferência que vai acontecer aí nesse negócio, dentro dessa situação que tu está passando. É porque Deus concluiu a obra e é porque Deus está provendo. Algo aí. Eu vejo Deus agindo em uma situação que tu tem depositado a tua fé e a tua confiança. Nessa providência, nesse milagre, nessa conclusão dessa obra. Tem pedido a Deus para operar um milagre aí. E Deus me trouxe aqui para te entregar a resposta. Eita Deus de mistério. A resposta. A resposta vinda da parte de Deus para o que tu tem. Eita Deus. Depositado nele a tua confiança. Tu depositou no Senhor a tua fé. Tu depositou no Senhor a tua confiança. Só que tem coisas aí que tem te levado a crer ao contrário. Por causa do que tem se mostrado para você. Por causa do que tem se apresentado. O que tem se apresentado é contrário. Só que dentro da palavra que Deus me entregou aqui. Tu vai saber que será... Será assombroso positivamente o que Deus vai fazer. Deus fala aqui essa palavra do meu coração. Deus fala, filha, muitos ficarão positivamente assombrados com aquilo que farei acontecer dentro da situação. Porque tu espera outros resultados. Tem gente ao teu redor esperando resultados contrários. Só que o que Deus me revela aqui é que será assombroso justamente por causa que ninguém... Eita Deus de mistério. Nem tu está cogitando isso. Deus me trouxe aqui para te dizer. Prepara o teu coração. Porque de posse de uma grande vitória. Tu vai estar por esses dias. Eu não sei qual é a vitória que tu está aí esperando da parte de Deus. Não sei qual é a providência. Não sei qual é o que... Em que foi... Que tu depositou a tua confiança para Deus agir, para Deus fazer. Não sei qual foi essa área da tua vida. Não sei qual foi a situação. Mas a resposta que Deus manda dizer para ti hoje... Eita Deus de mistério. É que ele já... Eita Deus. Ele já concluiu a obra. Deus já concluiu a obra. E ele... Eita Deus de mistério. E ele está chegando para alterar aí uma situação. Tem uma situação em tua vida que vai ser alterada. Nos próximos dias que estão por vir. Vai passar por uma alteração. Vai sair de um período, de um processo. Onde tudo está indo mal. E vai entrar em um processo onde as coisas vão... Eita Deus. Aconteceu. Já vai dando glória a Deus aí do outro lado. Tomando posse dessa palavra e declarando aí nos comentários. Agora vai acontecer. Eita Deus. Agora vai acontecer. A palavra que Deus manda te entregar agora, nesse exato momento. Toma posse. Deus te diz assim. Vai acontecer. Aqui é a certeza, viu? Aqui é a garantia de Deus para a tua vida. Eu vejo algo a conta... Eita Deus de mistério. Eu vejo algo acontecendo. E é algo que tu está aí perguntando. Deus, vai acontecer ou não? Deus, será que não vai acontecer? O teu coração vive amargurado, angustiado com isso. Perguntando ao Senhor se não vai acontecer. E nesse exato momento, Deus manda te dizer essa... Eita Deus, te entrega essa resposta. Isso é para alguém que chegou até aqui perguntando a Deus e pensando que não vai acontecer. Perguntando a Deus, será que não vai acontecer? E Deus está te dizendo assim. Eita Deus. Vai acontecer. Vai dando glória a Deus aí do outro lado e orando. Porque o que Deus manda te revelar aqui é forte. É forte. Vai orando aí para que Deus vá falando contigo em cada uma dessa palavra ao qual Deus mandou te entregar. Fica aí em oração, fica em espírito e vai aí esperando porque tem muita coisa aqui que Deus mandou te revelar. Nemias, capítulo 6, a partir do versículo 9, vai dizer. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. E o versículo 16 vai dizer. E sucedeu que ouvindo que ouvindo todos os nossos inimigos temeram, se assombraram e abateram-se muitos em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Deus faz algo assombroso, Deus faz algo ao qual as pessoas se abateram em seus olhos em ver e surpreenderam. Eita, Deus de mistério. E se surpreenderam em ver aquela obra pronta. A obra que Deus havia inquietado Nemias para fazer. Muitos declararam e tentaram até atemorizar Nemias, dizendo, as suas mãos largarão a obra, essa obra não se efetuará. Eita, Deus. Essa obra não se efetuará, foi o que falaram para Nemias. Eita, Deus. Eu vejo um pensamento que tem trabalhado contra ti. Eita, Deus de mistério. Deus me revela aqui um pensamento contrário aí. E esse pensamento que trabalha contra ti, vem te dizendo assim. Essa obra, eita, Deus de mistério, não se concretizará. Essa obra não se efetuará. Sabe por quê? Porque eu vejo uma grande dúvida. Eu vejo uma grande aflição tomando conta do teu coração. Porque tem algo aí que tu tem pensado. Eita, Deus, que não vai acontecer, que não vai se efetuar. Tu tem pedido a Deus. Mas sabe as circunstâncias que você vê? O que você tem olhado e tem visto? É que a obra não vai se efetuar. É que nada vai ficar pronto. Porque as circunstâncias, ela faz questão de te mostrar que tudo está contrário ao que você tem pedido e depositado como confiança no Senhor. Só que a resposta de Deus pra ti hoje é, eita, Deus do mistério. Muitos reconhecerão, eita, Deus, que o nosso Deus fizer a obra. Tu vai reconhecer aí, eita, Deus. Tu vai reconhecer aí do outro lado que o teu Deus é grande. Tu vai reconhecer aí do outro lado que Deus é tremendo. Tu vai reconhecer aí do outro lado que Deus é maravilhoso, eita, Deus. Eu vejo algo pronto e sendo entregue, eita, Deus do mistério, a ti. Eu vejo a solução das coisas. Tem um recurso que Deus está enviando pra dentro, eita, Deus do mistério, pra dentro da situação, pra dar estrutura. Eu vejo um recurso chegando pra estruturar uma situação. Eu não sei o que está desestruturado em tua vida. Eu não sei o que é que está dando errado. Mas tem uma área da tua vida aí em que tem algo desestruturado, tem algo errado, dando errado. E Deus manda dizer pra ti que o que é necessário pra que haja reestrutura, eita, Deus do mistério, reestruturação. E que tudo passe a dar certo. Eita, Deus, certo, ele está enviando, eita, Deus, enviando. Eita, e prepara pra subir um degrau, eita, Deus, um degrau aí. Tu vai subir aí um degrau, viu, um degrau positivo, um degrau grande. Deus vai fazer algo muito grande, viu. Tem uma obra pronta, eita, Deus, tem uma obra pronta. E tu vai contemplar aí, e tu vai se admirar com a pressa, com a rapidez, com que a obra, eita, Deus do mistério, será concretizada. Nemias tinha recebido do rei um recurso pra que fosse possível a conclusão dessa obra. Talvez tu esteja aí do outro lado achando que não é possível. Só que da mesma forma que Nemias recebeu do rei a estrutura e o recurso pra que algo aqui acontecesse. Deus está enviando, eita, Deus, pra o teu cenário, a estrutura e o recurso pra que o negócio, eita, Deus de mistério, aconteça. Deus está confirmando várias vezes pra que hoje, dentro dessa palavra, dentro dessa revelação, o que vai acontecer. Talvez a situação aí do outro lado esteja totalmente contrária hoje. Talvez a situação aí do outro lado esteja, eita, Deus de mistério, completamente difícil aí do outro lado, né, bem assim. Tem dias que você está dizendo, ao invés das coisas melhorarem, as coisas têm piorado. Tem dias que você se pega pensando, eu oro tanto, e eu não vejo sinal, eu não vejo resposta, eu não vejo providência. E Deus te diz assim, hoje é tempo, eita, Deus de mistério, é tempo em que a minha providência e a minha provisão, eita, Deus, chegará em tua direção, eita, Deus de mistério, em tua direção, ei. Sobre a tua direção, Deus me mostra aqui, uma providência indo ao teu encontro, está indo diante de ti. Eu vejo uma provisão da parte de Deus indo, eita, Deus, pra concretizar o negócio que tu tá esperando, eita, Deus de mistério, esperando, aguardando. Tua alegria vai ser tão grande aí nesse lugar, que tu não vai nem ter palavras pra falar sobre isso. Eu vejo alguém aqui que vai chorar de tanta alegria, tu vai chorar, mas é de muita alegria. Tu vai chorar porque tu não vai ter palavras diante do que Deus vai fazer dentro dessa situação. Deus te diz assim, ei, vou resolver, eita, Deus de mistério. Olha a minha mão resolvendo o que tu não pode fazer, eita, Deus. Olha a minha mão fazendo e mudando o que tu não pode mudar, eita, Deus de mistério. Olha a minha mão modificando a situação, eita, Deus. E fazendo a situação voltar pra o normal, eita, Deus, Deus te diz assim, ei, a situação aí vai voltar pra o normal. Alegra o teu coração aí, porque estou eu colocando tudo dentro dos padrões de normalidade. Eita, Deus de mistério, de normalidade. Os padrões de normalidade é onde estou eu colocando a situação. Por vezes tudo saiu do controle, por vezes tudo ficou fora do normal aí, por vezes tudo se desestruturou. Mas hoje Deus está te dizendo assim, ei, tu tá preparado... Eita, Deus de mistério. Tu tá preparado pra o que está por vir? Tu tá preparado pra se admirar? Tu tá preparado aí pra ficar como quem sonha aí dentro desse lugar? Tu tá preparado aí pra ver se tornar real? Eita, Deus, aquilo que tu tem colocado a tua confiança em mim, aquilo que tu tem me pedido aí em oração, digo eu para ti, eita, Deus de mistério, que resolverei. Digo eu para ti, eita, Deus, que colocarei a vitória na palma da tua mão. Digo eu para ti, ei, é tempo de providência, é tempo de milagre, é tempo de provisão, é tempo do recurso ao qual tu está esperando, é tempo de restauração, é tempo em que a obra será concluída e os teus olhos contemplarão o meu mover dentro da situação, diz o Senhor. Amém? Se os irmãos chegaram até o fim do vídeo, não esquece de colocar aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração para que eu possa te inserir nas minhas orações. Deus te abençoe.